Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Cada oportunidade, tudo isso aí para vir para vir buscar vida. Preferir passar fome, preferir passar amassadas, mas para vir continuar a ser trabalho livre, onde quem ganha, é bom de cada dia, é dinheirinho, quem guarda, mas é que a gente faz parte. Que a gente já faz parte de boa cúpula, que elas cabalem, que elas têm que estar saindo na missão. Que elas têm que estar perseguidas, não. Que elas têm que estar perseguidas, não. Essa cultura de gente também não apoia, mas se você é mãe ou se é papo, é que não é perseguido, é que não é te poe, é. Para não ser sincero, se você é papo, é que não é perseguido, ou se é irmãos que não é perseguidos, ou se é tios, irmãos de se é mamês, é que não faz isso, ou se é mamês que não é perseguido, é que não é te poe, é. Mas se você é mãe, que é papo, que é tio, que é nada, é da poe, é se trata. Para não ser sincero, não conta um outro barrado, isso é uma barrada e malgueta. Então, gente, que está me seu peça. Não, tá. Então, você tem um amigo, mas se você tem um amigo para fazer o amigo, eu obrigado para você ou apoiar você, como eu falo amigo. Para eu fazer isso, eu estou colando 100 mil, 50 mil, eu obrigado para você, eu falo assim. Não éую bastante, mas não sou o mundo de macaco ou o que? Então, eu tenho um amigo que estiver colando 50 mil, 100 mil. E meu amigo de ver peda-me, eu faço amigos em ter amigos, amigo de me ter amigos. Amigo de me ter amigos em ter amigos. Um amigo de muito. O que? Eu vou pegar a sua casa. Não, não... Eu não me lembro de fazer isso. Eu não me preocupo com você. Porque eu não me lembro de todo mundo. Você vai estar com a minha cidade. E você vai ficar com a minha cidade. Eu não me lembro de fazer isso. 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 Esse foi o verdadeiro muito bom. O que está seu filho? Por uma vez? O que está seu filho? O que está seu filho? E se você se sente na minha cidade. Algum lado deve estar aqui, mas... Você podeigten 에� louver muita东ese. Você descansa com suas cabeças. Você também resolvetu esseैço. Você resolveu o que tem este é Innovation. Você deve Laurel para soar as coisas como você. Você pode pedir até novo que você faz um국istas. Você pode ir na grande casa. o que é isso? Eu não fui lidar com o fluxo, não falei o que foi. Os fluxos certos, o fluxo... Falei a outra coisa. Eu já não tinha que falar desse fluxo, o fluxo era mais certo do que eu sei. Tinha que trazer. E se eu falar para um cara com o fluxo, estou pensando como meu filho com o fluxo. Não se dá para sair, não se dá para sair. Não tem o fluxo de fluxo entre dentro de água como bater dentro de água. Não vai falar assim, senhoras e senhores.